O Coração Bate Mais Forte Nos Tornamos Mais Sensíveis E Até Mais Humanos Tá Chegando O Fim Do Ano É Natal E Num Mundo Colorido De Papai Noel Eu Já Fiz O Meu Pedido Ao Papai Do Céu Que Haja Mais Amizade E Mais Fraternidade Que Os Necessitados Possam Ter Na Mesa O Pão E Aos Doentes Mais Alívio E Menos Solidão E Que Nos Olhos Das Crianças Não Falte O Brilho Da Esperança Feliz Natal Muita Paz E Muita Luz É O Nascimento Do Menino Jesus Rei dos Reis Nasce o Salvador Feliz Natal Muita Paz E Muita Luz É O Nascimento Do Menino Jesus É Tempo De Amor O Coração Bate Mais Forte Quando Se Anuncia O Muita Luz 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 Nos Tornamos Mais Sensíveis E Até Mais Humanos O Muita Luz Tá Chegando O Fim Do Ano É Natal E No Mundo Colorido De Papai Noel Eu Já Fiz O Meu Pedido Ao Papai Do Céu Que Haja Mais Amizade E Mais Fraternidade Que Os Necessitados Possam Ter Na Besa O Pão E Aos Doentes Mais Alívio E Menos Solidão E Que Nos Olhos Aos Doentes Mais As Crianças Não Falte O Brilho Da Esperança Feliz Natal Muita Paz E Muita Luz É O Nascimento Do Menino Jesus Rei dos Reis Nosso Salvador Feliz Natal Muita Paz E Muita Luz É O Nascimento Do Menino Jesus É tempo de amor Feliz Natal, muita paz e muita luz É o nascimento do menino Jesus Rei dos reis, nosso Salvador Feliz Natal, muita paz e muita luz É o nascimento do menino Jesus É tempo de amor Feliz Natal, muita paz e muita luz Feliz Natal